Olá, eu sou a professora Jaqueline nessa nossa aula de língua portuguesa do oitavo ano. Na aula de hoje, nós vamos compreender e diferenciar um adverbio de um adjetivo. Também vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração dos recursos ortográficos e ou morfos sintáticos. Para início de conversa, vamos ver. A menina está meia chateada. A filha sempre foi menos paciente que a mãe. Na verdade, esses dois exemplos aqui estão mostrando dois desvios da norma culta que não devem ser utilizados. O primeiro deles é o meia. Professora, não existe meia? Existe. Existe a meia que a gente põe no sapato. Meia que a gente põe no pé, certo? Não põe no sapato. Professora, você põe a meia no sapato? Não, põe no pé. Põe no pé e depois no sapato. Só no pé e o sapato em cima, né gente? Não sou tão boba assim. Mas aí, essa meia também pode ser metade. Por exemplo, eu comprei uma garrafa de refrigerante. Garrafa de dois litros e eu bebi meia a garrafa. Quanto sobrou? Sobrou um litro, porque eu bebi metade da garrafa. Então, meia pode ser o substantivo meia de pôr no pé e pode ser metade de algo. Se eu disser que eu estou meia chateada, quer dizer que eu só estou chateada ou daqui pra baixo, ou daqui pra cima, ou só da metade pra cá. Daqui pra cá eu estou chateada e daqui não. Aqui eu estou feliz. Esse lado feliz e esse lado aqui eu estou chateada. Existe isso, gente? Ficou feliz de um lado e chateado do outro? Não existe, né gente? Quando eu digo que eu estou meio chateada, quer dizer que eu estou um pouco chateada. Se eu quero dizer um pouco chateada, é meio chateada. Então, o advérbio meio, ele não varia. Porque o advérbio meio quer dizer um pouco. Ele não quer dizer metade, tá? Então, quando ele significar um pouco, então ele é somente meio, não é meia, tá? Não pode falar, ah, eu estou meia chateada hoje. Ah, eu ganhei menos bala que o meu amigo. Ah, ganhei menos nota que você. Não tem menas. Não existe menas. Nem tem na nossa língua. O meia, até dá pra aceitar, porque existe palavra meia em língua portuguesa, só que não usada pra dizer chateada, por exemplo. Ah, eu estou meio feliz, eu estou meio chateada, eu estou meio empolgada com tal coisa. Existe a palavra meia, até a aceitável. Mas a palavra menas não existe em língua portuguesa. Existe só quando as pessoas usam conforme o desvio da norma, né? Então, procure evitar, porque é um vício de linguagem, utilizar essa palavra. Ah, eu ganhei menos bala que ela. Ah, eu ganhei menos nota. Eu estou com menos fome que ontem. Não pode, gente. Não existe menos fome. Não é pra falar menos fome. É menos. Só existe o menos. Eu estou com menos fome que ontem. Eu tirei menos nota que você. Eu ganhei menos balas do que você. Quando significar menor número, quantidade menor, porque ele é um advérbio. É o advérbio de quantidade, nesse caso, de intensidade e quantidade. Então, ele significa, quantidade ou intensidade, é menos. Então, eu estou, eu ganhei menos balas do que o meu amigo. Tirei menos nota do que o meu amigo. Hoje eu estou com menos fome do que ontem. Tá? De acordo com a gramática tradicional, meia e menas não tem seus usos permitidos, porque essas palavras pertencem à classe dos advérbios. Mas sabemos que as pessoas falam menas. Como pode algo não existir, especificamente uma palavra, se é usado, no caso falada, pelas pessoas, não haveria uma explicação para esse uso? A questão do erro não no uso de menas ou meia depende muito do tempo e do uso social. O que hoje pode ser considerado errado, com o passar do tempo e o uso constante, pode se tornar certo. O importante é não disseminarmos o chamado preconceito linguístico. Lembrando vocês que na escola, a gente vem à escola para aprender a norma culta. É por isso que aqui a professora ensina que vocês devem evitar falar menas e meia. Tá? Que a gente aprende a evitar esse tipo de vocábulo. Tá bom? Mas não quer dizer que é para você sair brigando com as pessoas por aí que falam assim. Você não tem nem que estar corrigindo ninguém. Quando que você pode corrigir alguém? Quando essa pessoa te pedir. Então se a pessoa te perguntar, se ela tiver uma dúvida e disser assim, olha, você sabe se eu falei errado, tal coisa? Aí você diz. Se ela não te perguntar, você não fala nada. Que é melhor para você. É mais educado do que você querer se parecer inteligente e ficar corrigindo as pessoas. Você não vai ser inteligente. Você só vai ser mal educado. Principalmente quando você começar a corrigir os mais velhos. Tem criança que começa a estudar e aí aprende as coisas na escola, né? Ah, mas a minha professora falou, vó, que a senhora tá falando errado. Eu falei isso? Não. Falei que é um desvio da norma culta, que você deve evitar esse uso. Falei que é para você corrigir a avó? De jeito nenhum. Primeiro que não é para você corrigir os mais velhos, que isso é muito feio. Tá? Se a sua avó perguntar como se fala, aí sim você pode falar. Se não perguntar, você não fala nada. Tá bom? Isso é uma questão de educação. Beleza? O advérbio. Advérbios estão para os verbos, assim como os adjetivos estão para os substantivos. O que isso quer dizer? Da mesma maneira como o adjetivo caracteriza o substantivo, o advérbio traz atribuições ao verbo. Então, eu posso dizer assim, o cavalo é preto. E eu posso dizer, ele anda rápido. Preto é a atribuição que eu dou ao cavalo. Rápido é a atribuição que eu dou ao verbo andar. Viram? Então, são atribuições. Assim como o adjetivo dá atribuições ao substantivo, o advérbio traz atribuições ao verbo. O advérbio acrescenta mais detalhes ao verbo ao qual ele está relacionado. E também acrescenta ao adjetivo e a ele próprio o advérbio. Os advérbios possibilitam elaborar com maior riqueza as orações, dando destaque, ênfase, aquilo que buscamos dizer com o nosso texto. Por exemplo, pouco magro, pouco magra. Muito magro, muito magra. Menos magro, menos magra. Pouco, muito e menos. São advérbios de intensidade. Você pode ver que eles são invariáveis. Por isso que não tem menos. Por isso que não tem meia. Porque eles são invariáveis. Como assim invariáveis, professora? Eles não se modificam. Sempre vai ser meio, significando um pouco, e sempre vai ser menos. Tá? Ele não varia. Esses advérbios podem fazer o papel de pronomes como a seguir. Pouco, muito, menos. Por exemplo, eu quero pouco requeijão. Eu quero muito requeijão. Eu quero menos requeijão. Pouca manteiga. Quero muita manteiga. Quero menos manteiga. Frequentemente vemos que o uso do pronome menas é empregado. Isso é certo ou errado? Vejam bem. Se a gente for falar, está de acordo com a norma culta? Não. A professora de português disse que é para você usar do seu dia a dia? Não. É para escrever desse jeito? Jamais. Eu devo falar e sair corrigindo as pessoas por aí? Também não. Então, não existe erro em língua. Por quê? Porque se deu para comunicar, não está errado. Só está em desacordo com a norma. A norma culta é uma das variantes. Existem outras variantes. Existe a linguagem coloquial, linguagem do dia a dia, uma linguagem mais regionalista. Existem outros tantos tipos de linguagem que são faladas. E aí, às vezes, de acordo com a variante, a pessoa acaba falando menos. Eu digo para você, que é estudante do oitavo ano, falo para você evitar o uso dessa palavra. Até porque ela tem desprestígio. Como assim? As pessoas vão te julgar se você falar assim. E eu, como sua professora, não quero que você seja julgado pela maneira como você fala. Quero que você evite isso. Até porque ela nem é uma marca de regionalismo, nem nada disso. Então, o menos ali indica que... Ah, eu quero menos manteiga. Evite usar isso. Eu quero menos manteiga, tá? Atividade de número 1. Em uma entrevista coletiva com a finalidade de convocar jogadores para a seleção brasileira de futebol, o então técnico Dunga disse a seguinte frase. Desde que eu comecei a jogar futebol, as primeiras palavras dos treinadores eram jogar pelas pontas, onde tinha menos gente. Com base em nossos estudos, podemos dizer que o técnico da seleção brasileira de futebol fez concordância entre a palavra menos e o substantivo gente? Explique. Tem concordância ali, de acordo com a norma culta? Tem alguma coisa que está em desacordo? O que você acha? Escreve lá no teu caderno, já já eu volto. A seleção brasileira é a pequena. O que você acha? O que você acha? A seleção brasileira é a escola Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, que ele utilize pelo menos uma norma padrão. Então, nesse caso aqui, ele utilizou da lógica do sistema da língua, fez concordância do menor prestígio, o menos, e o substantivo gente. Entretanto, segundo a norma culta prescritiva, ele cometeu um erro, pois deveria ter utilizado a forma menos. Então, de acordo com a norma culta, ele deveria ter utilizado menos. Quem sabe no futuro o menos seja aceito, mas por enquanto ainda não é aceito. Para mim, me incomoda um pouco, talvez eu esteja sendo um pouco preconceituosa, espero mudar essa minha atitude, mas eu prefiro, como professora de língua portuguesa e querendo que os meus alunos aprendam a norma padrão para escrita e para comunicação em ambientes formais, prefiro que vocês não usem a palavra menos, tá gente? Adjetivo versus advérbio. Bastantes vezes... Professor, existe bastante... sim, que são várias vezes. Bastantes vezes encontramos exercícios, questões que nos trazem dúvidas a respeito das classes gramaticais. É o caso da distinção entre advérbio e adjetivo. Depois da confusão, o diretor entrou furioso na sala do oitavo ano. Furioso, é adjetivo ou é um advérbio? Nesse caso. Porque aqui, ó, diretor entrou furioso. Furioso é de diretor ou é de entrou? Se ele for de diretor, ele é adjetivo. Se ele for de entrou, ele é advérbio. O que você acha que ele é? Neste caso aqui, pessoal, eu tenho o seguinte. Flexione o substantivo para o feminino, para o plural. Se ela alterar o gênero, é adjetivo. Se não alterar, é advérbio. Depois da confusão, o diretor entrou furioso. Depois da confusão, a diretora entrou furiosa. Ah, então é adjetivo. Nesse caso aqui, eu tenho o predicado verbo nominal. O diretor entrou e estava furioso. Então, eu tenho aqui um sujeito, um verbo e um predicativo de sujeito. Isso aqui é relacionado ao sujeito e não ao verbo. Por isso é adjetivo, tá? Então, depois da confusão, a diretora entrou furiosa. O diretor falou alto. A diretora falou alto. Neste caso é adverbo. Vocês viram que ele não variou aqui? A diretora não falou alta. Não dá para falar alta. Esse alto aqui é de altura, de volume. Então, neste caso aqui, é adverbo e não adjetivo. Relacionado com falou e não com diretor e diretora. Entenderam? Por isso que ele não varia. Por isso que ele ficou de acordo com o verbo e não de acordo com o substantivo, como estava aqui. Entenderam a diferença, pessoal? Então, quando ele varia, ele é adjetivo. Quando ele não varia, ele é adverbio, tá? Então, ali no furiosa e furioso, ele é adjetivo. E no alto, ele é adverbio. Atividade de número 2. Os termos em destaque a seguir são adjetivos ou adverbios? Explique a estratégia que você usou para chegar à resposta. Primeiro, a aluna respondeu feliz a pergunta do professor. O professor fala abaixo. O que dificulta a compreensão? O morango custa caro. Faz lá no teu caderno, analisa, já já eu volto. Tchau. 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 E aí, conseguiu responder? Vamos ver. A aluna respondeu feliz a pergunta do professor. Adjetivo. Pois se a gente flexionar para o plural, alunas, teremos a palavra felizes. No segundo, o professor fala abaixo é adverbio. Pois se flexionar para professores, fica abaixo do mesmo jeito. O morango custa caro. Se eu colocar morangos, não há alteração. Continua sendo caro. Agora, atividade mão na massa. Você vai clicar, acessar o link a seguir e vai montar esse quebra-cabeça. Você vai clicar em começar, depois em misturar e aí vai fazer o quebra-cabeça a respeito dos adverbios. Clica lá no link e já já eu volto. Clica lá no link e 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 já eu volto.